Tenha paciência, o resultado não costuma ser de imediato, tá? Você vai fazendo, fazendo, ninguém te responde, ninguém comenta, a propagação do orgânico hoje em dia no Facebook tá horrível, no Instagram também tá começando a ficar ruim, então você tem que separar um dinheirinho pra impulsionar, pra fazer as campanhas. Dinheirinho quanto, Robson? Cinco reais. Cinco reais pro post e você deixa por cinco dias, ou seja, um dia, um real por dia pra cada post. Você vai começar a ter resultado. Faz uma postagem, coloca lá cinco reais e deixa cinco dias definindo o teu público-alvo. Você vai fazendo o chamado teste AB, posta um texto, um vídeo, um link.